Hoje aqui no Minecraft, a cada Yonkong que eu encontrar, eu viro um personagem. Caraca, velho, eu encontrei o Shanks, o Ruivo. Qual será o personagem que eu vou virar agora? Uou, eu virei o Mihawk, cara. Bom, assiste o vídeo até o final e veja todos os personagens de One Piece que eu vou acabar me transformando. Bom, tô aqui no mundo de One Piece e a cada Yonkong que eu enfrentar, eu vou virar um personagem. Sim, mano, eu vou virar uns personagens muito aleatórios quando eu encontrar um Yonkong. Só que até agora eu não encontrei nenhum, até porque eu acabei de nascer no mundo e tá bem de boa, mas aqui já tem uma vida no NPC. Então eu acho que vai ser bem importante eu estar explodando por aqui e eu vou ir por cima, tá ligado? Eu acho que por cima... Calma, aqui eu dei uma lagadinha. Uh, se eu tô vendo direito... Caraca, ali é o Shanks, cara. Bom, eu encontrei o Shanks, então eu não sei o que vai acontecer agora. Caraca, rapaziada, olha o que eu vim parar no meu inventário. Eu virei um Mihawk, mano. Tem aqui os olhos do Mihawk, 13 de XP, 7 de points up e também tem o maior, velho. Então, bom, pra enfrentar o Shanks eu vou ser o Mihawk. Eu acho nada mais justo, né? Tipo, o maior rival do Shanks lutando contra ele. Tá, o problema vai ser se eu vou aguentar com o Shanks ou não, tá ligado? Porque, bom, o Shanks é muito forte e eu não tenho nenhum hack na observação. Mas, enfim, mano. Venha, Shanks. É, rapaziada, o Shanks, ele é... ele é forte. E tá... poxa, ele tá... ele tá me seguindo aqui. Ele tá me seguindo... Nossa Senhora, calma. Desviei no ataque. Eu vou ter que comer muito... Mano, eu vou ter que comer carne, velho. Senão eu vou morrer. Caraca, mano. O Shanks é muito forte, velho. Cara, eu não tenho nenhum hack na observação. Isso que vai complicar demais pra lutar contra o Shanks. Tá. Vamos ver o quanto de vida esse miserável tem. Ah, se bem que... É, eu dou um dano considerativamente bom nele, velho. Então, eu acho que o Shanks eu vou derrotar. Se pá, né, mano? Se pá... Não, eu não vou derrotar. Não, mano. Socorro, Jesus. Corre, corre com a Yoro na mão, velho. Eita, poxa, mano. A mira desse cara é incrível, tipo... Nossa, olha o dano que ele dá. Meu Deus, mano. O Shanks é muito forte, velho. Tá, Shanks. Aqui eu tenho que pegar você no combo, Shanks. Se eu não te pegar no combo, vai ser complicado. E se ele acertar os ataques dele também, vai ser o dobro de complicado. Mas eu acho que o Shanks não aguenta não, velho. Peguei aqui o Shanks no combo. Calma. Se pá, eu não aguento. Calma. Três de vida. Nossa. Ih, morri. É, rapaziada. Não consegui lutar contra o Shanks, velho. Nossa. O Mihawk faleceu, mano. Nossa, qual será o Yocon que eu vou encontrar agora? Cara, contra o Shanks não tem muito certo. Eu perdi. Até porque eu não tinha fruta. É bem difícil derrotar o Yocon sem fruta. Porém, mano, o próximo eu tenho certeza que eu vou ter muita sorte, cara. Tipo, eu vou ter muita certeza. E como é que eu já encontrei o Yocon, eu acho que eu vou subindo por aqui. E talvez eu possa estar encontrando outro. É. Aqui não tem nada. Vou ver lá aqui pra cima. Nossa, eu encontrei um Geraldão aqui, mano. E aí, Geraldão? Você tem um nariz muito grande. Você é o irmão do Sof? Eita! Poxa! Rapaziada. Esse daqui é o homem mais forte do mundo. O Barba Branca. Quem será que eu virei? Ah, mano. Tinha que ser ele, né, rapaziada? Barba Negra. É, pra lutar contra o Barba Branca, tem que ser o Barba Negra, cara. Eu tô aqui com a Yami e com o Haki da Observação. Então, bom. Essa luta aqui vai ser um pouco complicada, velho. Mas, vamos lá, velho. Barba Negra versus Barba Branca. Quem será que vence, velho? Bom, no anime a gente já vê essa luta. Agora vamos ver aqui no Minecraft. Cara, o problema é esse Jim Beam. Vamos bater dele e correr. Sabia que ele ia soltar isso. Vamos pra baixo que eu não tô mudando, rapaziada. Se liga. Vai, é um gênio. Ah, ele tá usando o Haki. Puxa esse bun na mole. Agora explode lá, ó. Deixa ele se explodindo lá. Ó, explode. Eita, puxa. Acertei eu mesmo, velho. Calma, tem que tomar muito cuidado, rapaziada. Toma muito cuidado. Calma. Aqui vai ser soltar esse daqui, ó. E arrebentar ele na porrada, velho. Arrebenta ele na porrada. Arrebenta ele na porrada. Calma. Tem esse daqui que eu não faço ideia do que seja, mas toma. Ah, levitação. Nossa, eu tô aprendendo a usar Yami, galera. Eita, eu usou de novo. Tá, eu tô aqui embaixo. Esse pau eu não vou tomar dano. Calma, eu tô tomando muito dano. Eu tô tomando muito dano. Ai, eu tô tomando muito dano desse miserável. Calma. Caramba. Barba branca é muito forte. Barba branca é muito forte, rapaziada. Venha, maldito. Venha, maldito. Venha. Tu não vai aguentar. Mano, tu não vai aguentar o poder, velho. Tu não vai aguentar o poder do Barba Negra, cara. Sinta o poder da escuridão. Sinta aqui o poder da escuridão. Você não... Mano, não vai aguentar. Vem, rapaziada. Ai. Calma, senão aqui eu tomo. Ah, eu errei. Se eu acerto, ia ser bem na fuça. Calma. Hum, esse daqui... Entendi, esse daqui eu absorvo o poder dele, rapaziada. Caraca, que massa. Tá, voa um pouquinho aí, barba branca. Você tá muito agitado, velho. Tá, rapaziada. Vai ser agora ou nunca mais, tá ligado? Ou é agora ou é nunca mais, mano. Vem. Ou é agora ou é nunca mais. Ai. Tá, tem que tomar cuidado pra não tomar muito dano. Tem que tomar cuidado pra não tomar muito dano. Ah, moleque. Boa. Barba negra derrotou o barba branca, velho. O primeiro Yukon a gente já conseguiu derrotar. Agora, qual será o personagem que eu vou virar? Bom, eu vou ter que encontrar mais um Yukon pra isso, né, velho. Mas pra isso, eu vou só continuar dando em busca do Yukon. Espero que o próximo não seja tão difícil quanto o barba branca, cara. Porque o barba branca não foi... Eu pensei bem que o Yukon só tem forte, né? É barba negra, é barba branca, é Big Mom, é Kaido. Eu já pensei em encontrar um Kaido, velho. Pô, eu não quero encontrar um Kaido logo de cara. É, vai ser... Ah, velho. Big Mom. Qual será o personagem que eu vou virar dessa vez, velho? Eu encontrei a Big Mom. Bom, vamos ver quem eu virei agora, velho. Porque a Big Mom já tá... Ah, velho. Eu virei o Lau, mano. O problema é que aqui na Onifruits a fruta do Lau é bem ruim. Mas faz sentido, até porque foi o Lau que derrotou a Big Mom, né? Então, bom, será que aqui no Minecraft o Lau vai conseguir derrotar a Big Mom com todas aquelas árvores? Bom, eu não sei, cara, mas eu vou tentar. E eu vim com os itens bem interessantes dessa vez. Eu vim com a Opie, vim com a Kiko Carne de C.A. Beast, Haki da Observação. Então, cara, tô forte. Tô bem forte pra mandar real. Então vamos comer a Opie, abrir a Room. E é isso, mano. Abre a Room e confia, tá ligado? Esse é o que o Lau sempre fala, mano. Na real, ele não fala isso, mas eu sou o Lau agora e eu vou falar desse jeito. Fique na minha Room. Ela tá na Room. O problema é esses bichos aqui, galera. Calma, esses bichos aqui já... Nossa, essas árvores aqui já vai largar tudo o meu mining, mano. Esse é o maior problema, velho. Nossa, tá. Cadê a Big Mom? Pra eu derrotar a Big Mom, eu vou ter que obstruir o coração dela. Ai, vamos lá. A tentativa vai ser curta. Até porque ela é bem forte. Mas aí a Big Mom. Calma. Boa. Peguei seu coração. Ai. Não, não, não. Peguei, não peguei. Peguei. Ai, eu não tô conseguindo pegar o coração da Big Mom, velho. Caraca, mano. Peguei, peguei o coração da Big Mom. Vamos ver. Ah, eu peguei o da árvore, mano. Calma, rapaziada. Tem que tomar muito cuidado, mano. Porque eu peguei o coração da árvore, velho. Essas árvores aqui são ridiculamente chatas, velho. Toma. Mano, eu vou ter que abrir de novo a Room e tentar obstruir o coração dela. Ah, agora eu peguei isso. Caraca, que GG. Calma, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Nossa, eu quase não aguentei, velho. Eu quase não aguentei, velho. Eu tenho que pegar o coração dela, mano. Tenho que pegar o seu... Ah, a Big Mom, é sério que você fez isso? Tá, pelo menos eu peguei o coração dela, galera. Tá, voa todo mundo. Vai, voa, 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 voa. Nossa, galera. Mano, laga muito lutar contra a Big Mom por conta dessas... Nossa, mano. Por conta desses bichos, velho. Laga demais, cara. Ah, cadê? Eu tô sem o negócio. Ai, velho. Abri a Room de novo. Ela entrou na Room. Vai ser impossível. É, vai ser impossível. Sabia que ia ser impossível. Não, não tem como. Não, 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 não tem como. Não tem como. A Big Mom realmente com a fita do Lau não dá, velho. Caraca, rapaziada. Mano, eu acho que dá pra ir pra ir pra um round de dois com ela, né? Pra que eu sou o Lau aqui e usar só o que eu tenho aqui. E pra um round de dois aqui com ela. Mas esses bichos já estão me seguindo, velho. Vamos correr que eu vou pra um round de dois com a Big Mom. O que eu tenho? Mano, o chato é essas árvores. Já falei que essas árvores é muito chata, velho. Ah, mas eu tenho de tudo pra ganhar a Big Mom. Eu tenho que obstruir o coração. Ah, é que eu vou pegar o coração de outra pessoa. Eu tenho que fazer de tudo pra pegar o coração da Big Mom, velho. Calma, eu não tô conseguindo pegar. Peguei? Peguei o coração dela? Não, não peguei. Morri de novo. Rapaziada, a Big Mom dá muito dano, velho. A Big Mom dá muito dano, galera. Tá, eu vou ter que me esconder e regenerar tudo. Porque a Big Mom dá muito dano. Nossa, e ela não para de correr atrás, cara. Eu acho que ela é... Mano, ela é uma das mais difíceis que eu já lotei até agora. Sai daqui, velho. Meu Deus, mano. A Big Mom é insana de forte, galera. Nossa, mano. Que bicha chata, velho. Cara, tem que obstruir muito o coração dela. Senão eu não vou conseguir ganhar. Vou esperar meu hacker voltar. E vou desativar o room. Sai, árvore. Caraca. Pronto, ativa o room. Faz todo mundo voar um pouco. Aí... Eles estão muito elétricos, galera. Não tá voando aí? Beleza. Vamos pegar aqui o coração da Big Mom. Tá, tem que pegar o coração dela. Tem que pegar o coração dela. Não vai dar, galera. Nossa, não... Não vai dar, galera. Não vai dar. Calma. Vai ser agora ou nunca. Vai ser agora ou nunca, pô. Ah, mano. Eu não acreditei. Mano, eu não acreditei, galera. Eu não acreditei porque eu não consegui pegar o coração da Big Mom. Foi de segunda, mas foi, tá ligado? Caraca, moleque. A Big Mom é muito forte. Eu fiquei com 20 de vida. Eu jurava que eu não ia conseguir, tá ligado? Essa daqui... Eu não tinha mais esperança que eu ia conseguir. Agora o problema vai ser achar o próximo. Porque se a Big Mom for difícil assim... Imagina o próximo, cara. Eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais, tipo, literalmente nada, cara. Caraca, velho. Bom, eu tô com medo pra ver qual vai ser o próximo, velho. Porque o próximo, tenho certeza que vai ser um monstrão, velho. Caramba. Tá, vou andar pela vila, já que todo mundo nasceu aqui pela vila. Cara, já foi a Big Mom, o Shanks e o Barba Branca. Falta Barba Negra e também o Kaido. O problema vai ser o Kaido. É, o problema vai ser muito o Kaido, velho. Mas até agora não nasceu ninguém. Então, eu acho que eles estão me dando um descanso de tanto que eu já lutei. Nossa, ali tem ainda as árvores da Big Mom. Não quero nem chegar. Ah, velho. Tenho certeza que... Sabia que era você, velho. Oh, mano. Barba Negra, mano. Quem será que eu vou ser pra lutar contra o Barba Negra, cara? Meu Deus do céu, velho. Bom, vamos ver quem eu virei, né? Ah, beleza. Agora vai ter a revanche, então. Se na outra eu fui Barba Negra, agora eu vou ser Barba Branca. O pior é que eu não sei usar a fruta do Barba Branca, cara. Porém, não vai ter um problema, não. Até porque ele é o homem mais forte do mundo. Eu vou lutar apenas contra o Barba Negra. Sim, só o Barba Negra, só, cara. Uma tarefa bem fácil. Galera, o que eu percebi é que dessa vez eu não ganhei carne, velho. Caraca, será que eu literalmente não vou ter carne? Ah, tenho carne sim, mano. Tenho carne aqui no meu inventário, cara. Que GG. Mano, 48 carne, velho. Bom, 48 carne. Se eu não ganhar do Barba Negra com 48 carne, eu tenho que me aposentar, velho. Nossa. Que fruta overpower, galera. Que fruta overpower. Já vou chegar aqui, mano, lagando meu Minecraft e tão bem no tsunami. Nossa senhora. Mano, dá pra eu ganhar só no poder, velho. Essa fruta é tão overpower que eu consigo ganhar desse cara só no... Não, não consigo ganhar só no poder, não. Eu esqueci que o Barba Negra floda ataque, velho. Eu esqueci desse detalhe. Barba Negra floda ataque, galera. Isso é o chato de lutar com esse cara, mano. É, pode rir à vontade, ó, seu otário. Eu acho que você vai aguentar comigo? Nossa senhora. Tá, ele aguenta sim, galera. Ele aguenta, ele aguenta muito comigo, velho. Tá, eu que acho que eu não vou aguentar com ele se eu não comer umas carnes aqui, não, velho. Bom, ele tá ali, galera. Abicento apareceu no meu inventário, cara. Que GG, mano. Bom, eu ia estranhar se eu não tivesse Abicento. Mas ele tá lutando com o Rayling, mano. Caraca, Rayling versus Barba Negra. Quem vocês acham que venceria? Tá, eu vou soltar esse ataque aqui. Mano, essa fruta... Mano, a fruta do Barba Branca é muito overpower, galera. Que frutazinha pelona, velho. Caraca, mano. Tá? E o bom é que eu ainda tenho o poder da Abicento. Que eu vou testar nesse exato... Uh, com o Haki. Caraca, a Abicento é muito forte. Galera, a Abicento é muito forte. Olha o dano, olha o dano da Abicento. Caraca, olha o dano da Abicento. Toma. Cara, é a melhor fruta, com a melhor arma, com o melhor tudo. E com a pior pessoa jogando, porque eu vou morrer. Cara, quase morri. Então, é o melhor tudo com a pior pessoa jogando, velho. Meu Deus do céu. E eu ainda caí na água, velho. Eu fiz a proeza de cair na água. Mas olha o maldito, ele floda ataque, mano. Ele é muito miserável. Cara, eu acho que no próximo tsunami eu levo ele, velho. Até porque... Calma, o Rayling levou o Barba Negra? Cara, o Rayling ganhou do Barba Negra. O Rayling ganhou do Barba Negra. Olha isso aqui, era do Barba Negra. Bom, acho que isso daí não vale, mano. Acho que o Barba Negra vai aparecer de novo. Porque... O Rayling, você fez meu trabalho, cara. Mano, muito obrigado, mas... Não era pra você fazer isso. Cara, sabia. Olha o Barba Negra ali. Era óbvio que não ia ficar assim, cara. Era óbvio. Toma. Só que dessa vez eu não vou pegar leve com esse cara, não, mano. Dessa vez eu não vou pegar leve com você, não, cara. Eu vou acabar rápido, mano. Eu já tô cansado de olhar pra sua cara, velho. Calma. Eu vou atacar com a Bicenta, porque ela é muito forte. Mano, a Bicenta é muito forte. A Bicenta é muito forte. É muito, muito forte. Cara, você não vai aguentar. É, Barba Negra. Foi mal, mano. Você não aguenta, cara. Mas eu sou o homem mais forte do mundo, cara. Falou. Ih, rapaz. Eu acho que ele aguenta sim, mano. Toma. 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 Já era, seu lixo. Nossa. Calma. Não é pra tanto, velho. Tadinho do Barba Negra, mano. Coitado, velho. Cara, eu já derrotei muitos Yonkons. Muitos, 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 muitos. Talvez encontre mais um. Só que, bom. Um apareceu aqui, o outro ali, o outro pra vila. Eu não faço ideia de onde eles vão aparecer agora. E só falta Kaido. Pelas minhas contas, só falta Kaido, cara. Ai. Será que ele vai estar por aqui na vila, velho? Bom, vamos pisar aqui na vila. É, olhando por aqui, eu não encontrei nada. Ah, meu Deus do céu. Eu já soubeu o ataque. É o Kaido. Calma, calma. Me esconde isso, me esconde, me esconde, me esconde. Eu tô sofrendo ataque. Qual personagem eu vou virar agora? Cara, quem será que eu virei? Ah, velho. Monkey de Luffy. É, isso ia ser óbvio, né? Até porque atualmente tá tendo a luta entre Luffy e Kaido. Ai, meu Deus. Ele já tá explodindo tudo. Não, Kaido. Ai. Caraca, eu nem comi minha fruta, velho. Nossa, mano. O Kaido, ele é sujo. Tá, descobrimos que o Kaido, ele é sujo. Bom, vamos lutar contra ele. Eu não vou atrasar esses ataques normais. Mas é o que me interessa, rapaziada. Vamos. Kaido. Venha, pô. Venha. Toma. É disso. Cadê o Kaido? Vem, miserável. Toma. Toma, Kaido. Ai. Toma. Nossa, esse Kaido é muito chato, velho. E aí, Kaido? Vem pra baixo, tá? Com medo? Toma, seu... Não, não. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Caraca, mano. Cara, quando eu tava quase morrendo, eu ganhei a salvação. Mano. Eu ganhei uma Nika. Eu ganhei uma Nika. Quando eu tava quase morrendo, eu ganhei uma Nika. Foi mal, Kaido. Agora, com a Nika, você literalmente não vai aguentar, velho. Primeiramente, caia pro meu Haki do Rei. E toma esse mega socão. Toma. Toma. Calma. Ei, eu tô voando. Toma o mega socão da Nika. Nossa, eu tô voando. Ai, rapaziada, agora eu paro de voar. Não parei, não. Ai. Olha o pisão do gigante. Ah, galera. Matei o Kaido. Matei o Kaido, rapaziada. Matei o Kaido muito bugado, cara. Beleza. Eu virei o Nika bugado, rapaziada. Sim, mano. Vocês estão presenciando o Nika bugado. Foi difícil, mas eu derrotei todos os Yonkons, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.